Fala aí galera, beleza? E aí? Estou aqui em Teresópolis, eu e a Blablana, estamos andando a toma. Galera, queria falar com vocês sobre a Meteor Royal, em Fjord. Cara, qual é a dessa moto, afinal de contas, hein? Um amigo meu comprou uma, vai chegar, se não falho a memória, daqui a dois meses, dois ou três meses. E agora tá assim, né cara? Tem fila, parece que o preço já aumentou, pelo menos eu ouvi esses comentários. E o pessoal tava na esperança, né cara, que fosse uma nova linha de moto custom aí, uma cilindrada razoável. Principalmente com preço bom. E cara, parece que enganou a turma, né? Não foi bem o que veio. Honestamente, eu achei caro. 18 mil pelada, 20 mil, 21 mil a top. Honestamente, eu achei que viesse mais barato. E aí você já viu qual era. Quebrou a galera. E agora tá, a mesma coisa das outras. É fila, de espera. Além da fila de espera. E aí? E o trenzinho. Além da fila de espera, parece que já tá, o preço já vai subir. E aí, vocês ouviram alguma coisa sobre isso? É isso mesmo ou não? Olha o Spiderman. Segura aí. Cara, não tem jeito, né? Assim, o Brasil, não vou nem dizer o Brasil. Esse mercado, né cara? Automobilístico, carros, motos, ninguém quer ganhar dinheiro, cara. Todo mundo quer ganhar dinheiro. É tudo bem pra dar uma volta. Apesar de que... Né? O top speed dela realmente deixou a desejar. 120 km por hora. É pouco. É muito fraco. Podia ter um pouquinho mais de potência, né? Ou melhor, um pouquinho mais de velocidade final, né? Que talvez até seja uma moto potente, seja uma moto forte. Só que 120, cara, pra você viajar, pra você andar em BR, como é o meu caso aqui, é muito fraco, é muito fraco. Muito pouco. Eu preciso de um pouquinho mais de potência. Eu lembro que a Ellen teve uma... Uma CG 150. E o top speed dela, se não me falo a memória, é exatamente 120. Só que assim, 120 é o mínimo que você precisa pra escapar de algumas poucas situações. Mas se você já tá 120, você não tem mais pra onde ir. E muitas ultrapassagens, 120 é pouco. Não é suficiente, entendeu? A moto é bonita. Achei linda, linda, linda. A competinha, então, tem uma marrom, cara, que é uma coisa de doido. Muito bonita. Já tem uns loucos aí, não sei se é fake news. Eu até tô quase apostando que sim. Diz que dá pra alterar e ela ganhar mais velocidade. Não sei se é verdade. A gente sabe que tem muitas motos aí com uma HD que você consegue fazer remake da moto. E a moto realmente ganha mais cilindradas. Eu espero que seja verdade. Espero que a turma consiga. Porque, pô, não dá pra você pagar 20 mil e ficar limitado, né? É melhor você comprar a Phaser, que já tá a 20 mil reais também. Quando a Ellen comprou a dela, tava na faixa dos 18. Agora tá a 20 mil. Só que o top speed dela, se não me falha a memória, é 160 por hora. Aí é uma moto que você consegue escapar de situações complicadas aí agora. A Meteor, realmente. Não colou essa parada. Mas eu espero dar uma voltinha. Esse meu amigo, já combinei com ele quando a dele chegar. Ele vai dar uma voltinha na Vulcan. É a minha barganha. Minha moeda de troca que a galera perguntou uma voltinha na moto ali. Ele vai dar uma volta na Vulcan e eu vou dar uma voltinha na Meteor dele. Hoje eu passei por uma aqui em Teresópolis, cara. Achei muito linda a moto. E eu acho que pra você andar dentro da cidade, legal. Não sei qual é o consumo dela, mas se for aí comum, as 300. Ela deve fazer aí em torno de 30, 35 km por litro. Pô, tá muito bom. Né? É uma moto bonita. É uma moto bonita. Assim, a beleza é indiscutível. É uma moto bonita. E é isso aí, turma. Só queria fazer esse comentário breve com vocês. Queria saber a opinião de vocês em relação a essa moto. O que vocês acham? Teriam ou não teriam? Eu não teria, tá? Eu quero dar uma voltinha. Quero experimentar. Mas não teria não. Eu acho que se é padrão na cidade, você consegue comprar algumas motos custo aí por um preço melhor. Mesmo que seja uma moto antiga, mais antiga, mais no estilo custo cruiser, né? Por um preço melhor. Então eu não compraria não. Beleza? Então valeu, turma. Comenta aí. Comenta aí. Comenta aí. Comenta aí. Fim imitando aqui o Peter do iNerd. Comenta aí que eu quero saber o final de vocês, tá? Um abraço, se inscreva, deixa o like. E tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.